Aí moçada, eu sou o Géo Fernandes, baterista da banda Sunday, a última chamada, presta atenção, você tem que adquirir a sua participação na volta das domingueiras, que você não vai se arrepender, ok? Banda Sunday, dia 5 de março, no Blue Note, às 19 horas, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, tá legal? Blue Note, 19 horas, de volta às domingueiras, um beijão pra todos, até lá, tchau!